A CIDADE NO BRASIL Estou em forma e eu estou cheio de construção Ai Cazinho, de onde vens-te cantar Estas vagas de alegria que me viram ao contrário Ai Cazinho, estou-me aqui a desfazer Faço trinta por uma linha, balha aquela a saber Ai Cazinho, de onde vens-te cantar Estas vagas de alegria que me viram ao contrário Ai Cazinho, estou-me aqui a desfazer Faço trinta por uma linha, balha aquela a saber Ganda ginasta, corta no compasso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há uma piscina que amar Estou no Cazinho, neste mar que vai e vem Oi, 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 a tracassar Estou e estou, estou cá também Ai Cazinho, de onde vens-te cantar Estas vagas de alegria que me viram ao contrário Ai Cazinho, estou-me aqui a desfazer Faço trinta por uma linha, balha aquela a saber Ai Cazinho, de onde vens-te cantar Estas vagas de alegria que me viram ao contrário Ai Cazinho, estou-me aqui a desfazer Faço trinta por uma linha, balha aquela a saber Ganda ginasta, corta no compasso A NAMARTA, subiasse, não me pus largos na mão Quero sentir o teu riso e a rir Não, e não, não mais partilho, estou cheio de tos de pressão Estou no Cazinho, estou-no, estou-no, estou-no e aliado A CRIADE NO BRASIL A CRIADE NO BRASIL A CRIADE NO BRASIL Estou no Cazinho, neste mar que vai e vem Oi, 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 a tracaçada Estou-no e todo o gato ou bem Estou no Cazinho, estou-no, estou-no e aliado Lembre-me, banho e colar Dá-me o peixinho a amar Estou no Cazinho, neste mar que vai e vem Oi, 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 a tracaçada Estou-no e todo o gato ou bem Tô no casinho, tô na toa, tô no ioliar Levo o bebá, ninho de lar, dá o peixinho a cavar Tô no casinho, neste mar que vai e vem Oi, 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 a tracaçar, tô e tô no lugar tão bem Tô no casinho, tô na toa, tô no ioliar Levo o bebá, ninho de lar, dá o peixinho a cavar Tô no casinho, neste mar que vai e vem Oi, 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 a tracaçar, tô e tô no lugar tão bem Ai, casinho, não tenho paração Tô em forma, eu tô cheio de constação Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui tá tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdez e Nacê Tens o blog do Carnaval